Olá, está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência, pela companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa em destaque a gente vai conhecer o trabalho de uma cachoeirense que está se destacando aí no Espírito Santo, com um trabalho voltado para as crianças, com composições próprias, mas também animação de festas infantis. Minha convidada é a Ariane Oliveira, mais conhecida como Tina, não é isso? Tina, seja bem-vinda. É isso mesmo, obrigada Fabiano, prazerzão estar aqui com você e com todo mundo que está acompanhando o programa. Imagina, prazer nosso em te receber Tina, seja muito bem-vinda. Uma alegria te receber aqui. Tina, já como vocês viram aí, corta para ela aí Breno, olha só, esse visual, né? Super descolado, com cabelo rosa, boné do lado. Enfim, você já viu que é um visual para poder chamar a atenção das crianças mesmo, né Tina? Isso, isso. Esse é o foco do seu trabalho, né? Sim, sim. A gente, eu procuro assim, fazer uma imersão no lúdico, né? A começar então, né gente, com o meu visual, né? Um cabelo bonito que chama atenção, cílios, onde a criança olha pra mim e fala Gente, ela é real, é de verdade, é uma boneca, é o quê? É meio humano, meio boneco, né? Meu humano, meio boneco, né? É isso. Trabalhando a ludicidade, aí o faz de conta. É isso. E você começou todo esse trabalho com animação de eventos, né? Eventos infantis. Isso, começou muito por acaso, na verdade, né? Fala, como que foi esse início? Então, eu trabalhava na igreja, né? Veio da igreja, né? Eu escrevia musicais pra igreja e tal. E aí, uma vez, uma pessoa falou comigo assim, Tina, o sonho da minha irmã é colocar um animador na festa. Ela, você não faz? Não. Eu falei, não. Aí ela, mas é só você fazer o que você faz aqui na igreja. Eu falei, gente, mas na igreja eu faço um musical, não tem como. Ah, por favor, vai. Aí tava passando duas meninas no musical, né? Na minha frente. Sim. Aí eu falei, brincando, só se elas forem comigo. Aham. Nossa, uma louca, Carla. Beijo pra ela e a Jaque, que tá comigo até hoje, a P. Aham. E elas, o quê? A gente quer? O quê? A bagunça? A gente quer? Eu falei, gente, não, porque eu não, assim, fiquei com muito medo, sabia o que eu ia fazer. Aham. Enfim, né? Influenciada pela coragem delas, tomei a coragem e fui. E aí eu coloquei um cabelinho azul, assim, uma peruquinha, e no dia eu precisava de um nome. Um dos musicais que eu fiz, meu nome era Tina nesse musical. Aham. Eu tinha longos cabelos azuis no musical. E aí quando eu tava saindo de casa naquela corria, eu falei, gente, eu vou fazer uma festa, qual o meu nome? A minha irmã, Tina. Eu falei, mas por quê? Por causa do cabelo azul, igual do musical. Eu falei, nossa, nada a ver, horrível. E acabou que na hora, quando eu peguei o microfone, sem saber o que fazer, eu falei, Oi, gente, tudo bem? Meu nome? Meu nome, eu preciso de um nome. Meu nome é Tina. E aí foi Tina, ficou Tina. E pegou? Pegou. Aí quatro meses depois, né, eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu fui estudar sobre, e aí me apaixonei por algo que eu desenvolvi, que é a animação 100% musical, onde eu transformo música em brincadeira e brincadeira em música. Ou seja, a sua animação, essa condução é toda junto com a música. Toda. É tudo musical mesmo. Tudo musical. Música sendo transformada em brincadeira, brincadeira sendo transformada em música. O tempo inteiro. E isso acabou te levando também pras composições, você começou a compor também músicas. Sim, sim. Para as crianças. Os três álbuns que eu tenho, 98% das músicas são autorais. Que legal. São minhas músicas, assim, que eu já projeto, já componho, já pensando, a criança aqui vai desenvolver isso, esse movimento, eu já imagino a criança dançando, junto com o pai, junto com a mãe, né, e a minha intenção é que essa música atinja não somente o coração da criança, mas da família, num todo. Porque hoje em dia, o tempo de qualidade entre pais e filhos está muito escasso. Sim. Né? Então, assim, se às vezes os pais não têm esse tempo para brincar com a criança em casa, talvez ele ir num aniversário ou num show que ele vai e leva o filho. Não tem como o show ser só para a criança, o show tem que ser para a família. Claro. Né? E esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Que legal. E as crianças devem ir ao delírio, assim, né, com todo esse visual, com toda essa energia que você leva, com música, a criança gosta muito. Sim. As crianças devem participar muito, né, deve ter muita troca ali nesse momento. Existe uma troca muito grande, muito intensa, até porque eu gosto muito de trabalhar com ao vivo, né, então a gente tem o formato de banda ao vivo. Que legal. Que também chama muita atenção dos pais, né, dos adultos, onde a gente tem uma banda super profissional, onde a gente tem um showzaço com musical estrondante, né, e com visual muito bonito, porque não é só a Tina, gente, assim, sabe? Existem muitos personagens, né, mascotes que entram, tem show que a gente faz com 20 personagens aparecendo. Que bacana. É muito lúdico, muito dinâmico, muito profundo também, tem pais que se emocionam nos nossos shows. Eu amo muito isso tudo. Que legal, que bacana. E você vê que uma coisa que começou, como você falou, né, começou por uma casa e se tornou realmente uma paixão, né? Uma paixão. Há 11 anos eu vivo disso e grandes projetos estão vindo por aí, entendeu? A gente já tá aí, gente, tem música nas plataformas digitais e já estou trabalhando em novos projetos, né, inclusive dois agora em parceria com o Chico Chagas. Os dois primeiros são oito, mas a gente já tá trabalhando em dois, né? Então, assim, tem muita coisa boa pra vir por aí. Que legal, que legal. Olha, eu já tô até curioso pra ver essa parceria com o Chico. Chico é um de grandes nomes, a gente teve com o nosso programa. Um abraço pro Chico, inclusive vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, né? Vai participar com a gente no próximo programa. O Chico que, sem dúvida alguma, é uma das grandes referências que a gente tem na música popular brasileira, na arte, a música instrumental de uma maneira geral. Então, de fato, deve ser uma parceria muito legal. Eu já tô curioso pra ver essa mistura, né? Com a música infantil e com esse trabalho. Foi muito interessante, porque eu conheci o Chico através de uma contratação que ele fez, né, do meu trabalho pro aniversário da filha dele. Olha que legal. Mas isso já tem tempo, foi antes da pandemia e tal. E agora a gente se reencontrou na vida, a gente tá trabalhando junto aí e vem aí muita coisa boa com essa parceria Promete, gente. Que bacana, que bacana. Tina, nós vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais papo, conversando um pouco hoje o trabalho da Ariane Oliveira, ou melhor, a Tina, né? A gente volta já já com o programa em destaque. Nós saímos daí. Estamos de volta com o nosso programa hoje, recebendo aqui em destaque a Ariane Oliveira, ou melhor, ela é mais conhecida como Tina, né? O personagem que ela tem com composições, cantando e também animando eventos infantis. Tina, uma coisa muito legal do seu trabalho, que a gente tava conversando aqui, é que tem animadores pelo país afora, usando o seu trabalho, as suas composições, suas músicas, para fazer animação infantil também, não é? Isso, isso. Tem algumas, assim, são chaves, sabe? Que não pode faltar na animação de muitos animadores do Brasil inteiro. Por exemplo? Estátua. Estátua. Estátua é uma que não falta. Não falta. Não. Até um desafio. Quero ver se você vai fazer, tá, Fabiana? Oh, meu Deus. Olha aí. Segura, gente, Fabiana. Língua para fora, um olho fechado, abra os bracinhos, se encostar no amigo ao lado. Se tá difícil, pode ficar mais, olhe para mim que eu mostro como é que faz. Aí vai embora, uma mão na cabeça, outra no joelho, faz limpar a cima. Eu já errei tudo aqui, ó. Já errou, já errou, já errou. Acorda, não, seu motor não tá ruim. Mas essa não pode faltar, eles adoram. Muito legal, né? Porque você brinca com a criança, com os movimentos e tudo mais. Brincando com música. Muito legal, muito legal. Agora, Tina, você me falou de outros projetos que você tem trabalhado. Um deles com o Chico Chávez. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Chico aqui pro estúdio, pra ir com música. Mas você me falou também de outros projetos, não é isso? Além desse. Sim. Pode contar, pode contar. Vamos lá. Tem projeto pra TV, tem projeto pra rádio, tem projeto da Tina. Um CD só pra escolas, um CD em geral pra música, até pra adolescente. Temáticos de carnaval, natalino. Enfim, gente, é muita coisa. Tem coisa que eu ainda não posso contar. Tem coisa que ainda é segredo, né? É segredo. Só tem de uma coisa. É aniversário da Tina em maio. Completamos 11 aninhos. E em maio eu vou contar pro mundo, gente. Vou contar. O que que vem por aí? Muito legal. Já gerou expectativa aí pra todo mundo. É, segurei, minha gente. Muito legal. Tina, e além desses projetos, né? Hoje você tem focado nas composições, então. Essas músicas novas. Tem composto em músicas novas pra novos projetos também? Como que tá esse processo de composição? Muito acelerado. Inclusive, já quero contar aqui. Chico tá aqui, que não me deixa mentir. O seguinte, em dois encontros, né? Meu, encontro da Tina com o Chico. Dois encontros, rendeu 14 composições. Olha que legal. Foram dois encontros. Um de manhã até a tarde, outro de manhã até a hora de almoço, mais ou menos. Foram 14 composições, gente. Em menos de 48 horas. É muita coisa em pouco tempo. É muita coisa, gente. Muito legal. É muita coisa. Muito legal. Então, na verdade, o pessoal pode esperar muita coisa pela frente aí, né? Pode esperar, pode esperar, gente. Guarda os cabelos rosa, essa imagem aqui. Vocês vão ficar sabendo aí das coisinhas, tá? Que legal. Tina, e quem tivesse interesse de contratar você pra eventos, né? Pra eventos infantis, pra até mesmo projetos aí que envolvam crianças, né? Isso? Como que faz? Ó, primeira coisa. Você vai me chamar lá no Instagram, Tina Show Oficial. Lá eu vou te passar o contato da ES Brasil, né? Que cuida desses contratos pra mim. E a gente pode fazer qualquer tipo de evento, tá, gente? Do pequenininho até a um evento super grandão de prefeitura, seja lá do que quiser. Que legal. Desde que o foco seja as crianças. Infantil. Familiar. Eu falo familiar. Familiar. Criança e família, né? Isso aí. Familiar. Muito legal. Tina Show Oficial. Tina Show Oficial, gente. É fácil de achar. Tem lá. Você tá de cabelo rosa também lá? Ó, só assim, meu amor. Só assim. Então não é difícil encontrar. Não. Tina Show Oficial. Muito fácil. Bacana demais. Eu vou fazer o seguinte, olha, nós vamos chamar agora o Chico Chagas pra gente poder trazer um pouco de música pra nossa conversa. Enquanto o Chico tá se preparando aqui do lado, a gente vai conhecer um pouco mais também desse trabalho, dessa parceria que a Tina, né? Ariane Oliveira tem com o Chico Chagas, esse grande instrumentista do nosso país, que hoje se naturalizou, capixaba também, mora aqui no Espírito Santo e hoje tem esse projeto também com a Tina. Vamos conhecer um pouquinho dessa música, desse trabalho, dessa parceria entre os dois a partir de agora então. Vamos lá. Bom, e com o Passo de Mágico, né? Televisão é assim. Chico já tá aqui com a gente. Chico, bem-vindo aqui ao nosso papo, viu? Muito obrigado. Prazer. Alegria receber você aqui com a gente. Vamos falar um pouco dessa parceria entre os dois e tem música muito legal, né isso? É isso. E o que eu trouxe aqui hoje, que a gente trouxe, né Chico? São novidades do nosso álbum Junino, que é o primeiro que vai sair, né Chico? E eu quero já mostrar pra vocês a música da lavadeira. Por quê, gente? As nossas crianças hoje em dia, a nossa realidade infantil, as crianças nem sabem o que é uma lavadeira, porque a máquina já faz tudo, né? Verdade. Então é uma viagem, é uma história aí pra criança parar e pensar o que é uma lavadeira, né, porque às vezes a avó, a bisavó foi uma lavadeira lá na beira do rio. Vamos lá, Chico? Vamos lá. Eu vi uma lavadeira com sua trouxa indo pro rio. Eu vi uma lavadeira com sua trouxa indo pro rio. Estava muito pesada e foi ajudada pelo seu tio. Estava muito pesada e foi ajudada pelo seu tio. A coitada da lavadeira lava a roupa a semana inteira. Vem comigo, vem ajudar. Vem feliz, ela vai ficar. Lava, 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 lava e esfrega essa roupinha. Vai jogando sabão pra ficar bem cheirosinha. Lava, 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 lava. Ajuda nesse dia. Pó se estende. Hum, cheirinho de alegria. Muito bom, muito bom. E eu sei que tem uma outra pra brincar aí com os bichos também, né? É, nossa, essa é muito legal, gente. Adoro. E, nossa, na escola vai ser um sucesso, em casa vai ser um sucesso. Você que tá aí, ó, tenta fazer em casa. Só o refrãozinho, tá, gente? Pisa no chiclete, dá uma rodadinha. Sacode o ombrinho, dança da galinha. Que mistura louca, vai ficar legal. Vem pro meio da roda pra imitar um animal. Cocoró, cocô, a galinha carijó. Au, 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 o cachorrinho totó. Bé, 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 o bode Barnabé. Crupaco, crupaco, o papagaio gago. E pra completar o quinto, tem que imitar o ornitorrinco. Ornito o quê? Ornito quem? Ornitorrinco. Ornitorrinco. Aquela plantação, meu avô tinha uma plantação de ornitorrinco. Ah, não, é médico, né? Ornitorrinco-laringologista. Ornitorrinco-logista. O que é um ornitorrinco, gente? Ornitorrinco. Ah, procura aí, tem que é um ornitorrinco, depois você fala aí. Se você te brinca. Muito bom. Parabéns, gente, obrigado. Que legal, as músicas realmente são envolventes, né? Isso. E mexem com a criançada. Quero desejar muito sucesso pra você, Tira. Obrigada, Fabiano. Foi uma alegria te receber e com a presença também do Chico Chagas. Obrigado. Você tá muito bem acompanhado. Eu acho que ambos, né, estão muito bem acompanhados. E realmente, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sucesso aí e que exploda aí pelo país afora todas essas canções. Amém. Muito obrigada, prazer, Zão, tá aqui. Tá, e é isso. Beijo no seu coração, beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Tira. Beijo em todos. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Um abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto